Olá, meu nome é Luiz Fernando Reis, sou responsável pelo site matematicamutofácil.com Por lá, o amigo vai encontrar o ensino fundamental completo, tanto na parte aritmética como na parte de álgebra Teorias completas, muitos exercícios propostos e o importante, muitos exercícios resolvidos Então, amigo, que está se preparando para o Enem, se preparando para o vestibular, se preparando para uma escola técnica ou para uma escola militar O amigo está no ensino médio, precisando recordar conceitos e conteúdos do ensino fundamental E você que está no ensino fundamental, cursando o quinto, sexto, sétimo, oitavo ano, não deixe de visitar nosso site O nosso site é completamente gratuito, são mais de 200 páginas envolvendo todo o conteúdo do ensino fundamental E é o importante, é um site totalmente gratuito, você não paga nada, você vai navegar o tempo que você precisar Pelo conteúdo que lhe for importante, sem pagar nada, não tem cadastro, tem login, não tem seia, não tem nada disso Não deixe de visitar nosso site, eu garanto a vocês que vai valer a pena E vamos para a nossa próxima videoaula Retornando com nossas resoluções de questões de concurso, faremos agora uma questão aplicada na Universidade Estadual de Ceará Perfeito? Eu não sei o ano dessa questão, mas realmente é uma questão aplicada nessa Universidade do Nordeste Brasileiro Perfeito? Diz assim, é uma questão, claro, voltando, sempre aquele assunto que nós estamos vendo agora Batalhando bastante, que é cálculo de radicais, está certo? Diz assim a questão, se P igual a 3 mais raiz de 2 e Q igual a 2 menos raiz de 2 Então, P que multiplica Q menos P é igual a 4 itens, somente 4 itens, um deles vai ser o verdadeiro Vamos ver qual deles será o verdadeiro, perfeito, gente? Bom, ele diz aqui que P é igual a 3 mais raiz de 2 e Q é igual a 2 menos raiz de 2 E ele quer saber essa expressão P que multiplica Q menos P Eu já olhei a expressão e falei, peraí, mas isso aqui pode ser colocado em evidência, né? Esse binômio tem um fator comum nos dois de seus termos Olha só, o P aparece aqui e o P aparece aqui Foi exatamente o que eu vou fazer, olha só Eu vou colocar esse P em evidência Quando eu multiplico o P, né? Quando eu coloco o P em evidência O que é que eu estou fazendo, então? Olha só Eu vou dividir cada um deles, cada um dos termos, por esse termo que está evidenciado Que no caso é o P PQ sobre P, isso me dá Q P sobre P dá 1 Menos, o sinal mantém, né? P que multiplica Q menos 1 Fica mais simples Mas, é claro, do outro caminho, se você não fizesse essa evidenciação Você chegaria também ao mesmo resultado E também não seria tão mais trabalhoso assim, não Já aproveitei o embalo para a gente recordar um pouco de evidenciação, né? De fatoração, que é importante Vamos lá, então? Então eu tenho que fazer o quê? Saber qual é o valor desse produto de P que multiplica Q menos 1 Vamos lá, então? Olha só, quem é o meu P? O meu P foi dado, é 3 mais raiz de 2, está ele aqui E quem é o meu quê? 2 menos raiz de 2, só que é o quê? Menos 1 2 menos raiz de 2, menos 1 E daqui eu tiro o quê? Olha lá, 3 mais raiz de 2, repeti E aqui eu fiz 2 menos 1 dá 2 menos 1 dá 1 Menos raiz de 2, perfeito? Então a minha resposta agora se resume a esse produto Olha lá, 3 mais raiz de 2 que multiplica 1 mais raiz de 2 E agora a gente vai levar um pouco de álgebra, né? Lembrar como é que a gente faz Como é que a gente efetua a multiplicação de um binômio São dois binômios irracionais, né? Quer dizer, binômio, binômio tem que ter letra, né? Então a gente pode dar esse nomezinho Até colocando entre aspas, né? Binômio irracional, fica bonitinho E como é que eu vou fazer essa multiplicação? Eu vou multiplicar todos, né? Todos os termos do primeiro por todos os termos do segundo Vamos lá, ver se é isso, ó 3 vezes 1, está aqui, ó 3 vezes 1, mais quem? Olha lá, 3 vezes menos raiz de 2 Eu multipliquei o 3 por ambos os termos do segundo membro, perfeito? Mais quem? Vou multiplicar agora o segundo por cada um dos termos do segundo membro, olha lá Mais raiz de 2 que multiplica 1 Depois eu fiz mais raiz de 2 que multiplica menos raiz de 2, perfeito? 3 vezes 1, isso dá 3 3 vezes menos raiz de 2 dá menos 3 raiz de 2 Mais 2 raiz de 2 vezes 1, isso dá raiz de 2 Menos quanto? Raiz de 2 que multiplica menos raiz de 2, isso dá menos raiz de 4 Raiz de 4 é 2, isso daqui dá menos 2 Vamos adicionar termos semelhantes Vê o que tem de semelhantes, olha só 3 menos 2, isso dá 1 Menos 3 raiz de 2, mais raiz de 2, né? Menos 3 mais 1 raiz de 2, perfeito? Menos 3 mais 1 dá menos 2 raiz de 2 1 menos 2 raiz de 2 é a minha resposta Para essa questão interessante Onde a gente mexeu alguma coisa, um algebrismo, uma multiplicação, né? Multiplicação envolvendo radicais Uma questão interessante, simples, não é uma questão difícil, não Mas é uma questão boa que a gente vai treinando, né? E sempre exercitando mais E é aquela coisa que eu falo para os amigos Concurso Você está se preparando para um concurso, seja ele qualquer que seja o concurso Qualquer que seja o concurso que você esteja se preparando Você vai conseguir êxito, vai conseguir chegar lá fazendo exercícios Mil exercícios é pouco, gente Faz 2 mil, faz 3 mil Ou seja, o que eu quero dizer é o seguinte Quanto mais exercícios você fizer, melhor será para você Matemática, gente É antes de tudo treinamento Não tem esse negócio de ficar estudando teoria Teoria não adianta não, gente Claro, a leitura na teoria é fundamental Porque ela vai dar embasamento para você resolver exercícios Mas o grande lance é fazer muito exercício E aí segue aquela escadinha Faz os mais fáceis Quando você sentir que está legal vai para os médios Quando você sentir que está legal nos médios e fáceis vai para os mais difíceis E aí quando você chegar na tua prova, no teu concurso Você vai sentir que a prova está em um nível inferior ao que eu cheguei Ao limite do meu estudo Então o grande segredo de estudo é isso, gente De concurso é isso Fazer muito exercício E usando questões já caídas em concurso É melhor, as bancas examinadoras estão por aí Repetindo questões, revendo questões Claro, mudando o número, mudando o conceito Mas a essência continua mesmo Então aprende isso, gente Passar em concurso Uma das metas Uma das grandes missões suas Fazer o maior número possível de exercícios Dentro, claro, do programa do seu concurso Tá bom, gente? Quem lhes falou, professor Luiz Fernando Reis Responsável pelo site matematicamuitofácil.com Reafirmo daqui o convite para que os amigos visitem o nosso site Por lá esse assunto cálculo de radicados está muito bem explicadinho Portanto, vale a pena a sua visita Gostou da videoaula? Não deixe de se inscrever em nosso canal Matemática Muito Fácil, o canal Luiz Fernando Reis Aqui dentro do portal YouTube Dessa maneira você poderá ser notificado Sempre que postarmos uma nova videoaula Você clica nesse link Esse link te leva a uma página E nessa página, quando você efetua a sua inscrição Que é claro, é gratuita Exemplo do Matemática Muito Fácil Aqui o papo é 0800 Você não paga nada, nada, nada Você fica livre para navegar Para estudar o tempo que você precisar pelo meu site E também no nosso canal Matemática Muito Fácil Não apenas o meu canal, não, gente No YouTube, gente Você tem uma quantidade de videoaulas de matemática fantástica Eu já estou com quase 790 videoaulas Mas eu tenho companheiros fazendo videoaulas A gente tem videoaula de tudo que é assunto Sem imaginar É só ir lá no YouTube Clica o assunto que você quer Por exemplo, regra de 3 Bota lá, regra de 3 Vai aparecer Bota lá, cálculo de radicais Vai aparecer muitas videoaulas O YouTube é hoje uma ferramenta indispensável para concursando Tem muita questão de concurso para você estudar Concurso e não concurso de teoria Tem muita coisa interessante no YouTube As pessoas pensam que a internet é só Facebook É só Twitter É só MSN É só joguinho Não, gente O YouTube tem para você Estou falando do YouTube fora na internet Você vai no Google e digita lá Regra de 3 composta Estou falando toda hora de regra de 3 Regra de 3 composta, por exemplo Você vai ver uma série de sites Falando de regra de 3 Explicando, mostrando exercícios resolvidos Exercícios propostos Inclusive o nosso matemático Muito fácil Gente, então Olha isso Você que é concursando Gente, use a internet a seu favor Você tem todo o material Está aí na internet A sua disposição Gente, é isso aí Já falamos muito Então não deixe de se inscrever No nosso canal Aqui dentro do portal YouTube E também não deixe de visitar o nosso site Conhecer o nosso site Que é um dos sites bons de matemática De nossa internet Gente, obrigado pelo carinho Pela atenção E até a nossa próxima videoaula